Música 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 por receber a gente. Valeu, Juca, Rafa, Jérgio, muito foda essa casa, muito legal, um prazer trabalhando. Não tenho ela não, 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 não tenho ela não. Tá ótimo, eu tenho o botão para a rendação do Vicente, tá ótimo, tá muito feliz, eu toco isso para mim mesmo, tá ótimo. É, eu ouvi apresentador na guitarra sem estançar, Na bateria, real secado No baixo, Helena Cruz Na validação do Vicente e nos teclados Luiz Martins Então só o Manu E o Masa Lá Despelados, muito obrigada O Ren vomito Alexandre Machias é um sonho A gente quer muito do janeiro Francesca Ribeiro DJ Muito obrigada a todos. 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 Thank you. 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 Eu vou agradecer DJ Prão e DJ Juiz Alemão de Batia, desculpa não, Prão, né, como vocês. Eu odeio o play, eu odeio o play. Eu odeio o play. Eu te encontrei. Mas não saiu nada. Você está decepcionada. Tá ótimo. Vamos de novo, agora vocês sabem o que é. Tem que ir e dois, bora nessa. Eu te contei. Mas não saiu nada. Você está decepcionada. Mas eu mudei. Vai. E lembrei, sei que não me interessa. Por que não? Sai nessa. Normal. Mas eu liguei. Eu sei. Foi mal. Bora. Da próxima vez. Não vou escobrar. Não vou escobrar. Não vou escobrar. Da próxima vez. Não vou escobrar. Não vou escobrar. Não vou escobrar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL